Estou aqui com meus amigos, olha aqui ó O presente que eu ganhei hoje aqui ó Zemi do Agreste aí no Youtube E aqui a turma de Morena aqui para toda a região aí ó Vai aparecer, todo mundo Vamos seguir, deixa o like Deixa eu dar uma imagem aqui para ficar claro Viu que está meio... Vamos deixar o like e seguir Só os pescadores Deixa eu ver aqui agora, agora está melhor Eita turma de um exército aí ó Olha aí pessoal, olha Seja todos bem-vindos aqui na região de Zemi do Agreste Para quem não conhece aqui é Feira Nova É barragem de Carpina, mas eu moro no município de Feira Nova aqui ó Olha aí, que é amigo aí do peito aí ó Agora eu ganhei aqui um presente aqui do meu amigo Deixa eu ver Olha aí ó, ganhei um presente aí do meu amigo Jau É o chefe da pescaria Abaixa mais aí que eu quero ver seu rostinho Olha aí Obrigado a todos aí, seja bem-vindo viu Tem mais coisas aqui para frente Ai tá certo Ai tá certo Ai tá certo Ai tá certo Tem mais coisas aqui Aqui em Freire Nova Eu tenho que fazer o carro e quem vai ter o carro e quem fica Não tem mais é um carro e quem vai virando Eu tenho que fazer o carro e não deu Só explicar o carro e quem vai virando Eu tenho que fazer o carro e não dá Iosso Dizem Lá no carro e não tem que ficar Aqui no primeiro emprego Todo... Todo em bom É o novinho, é novinho É o novinho É o nozinho É o nome da camisa, vem na camisa atrás O nome do teu gay Ei Está gostando aí Tudo de bom Domingão diferente É nóis Cuida! Zemim do Agreste O melhor Zemim do Agreste O melhor da região Top de linha Zemim do Agreste Faz uma vez Faz uma vez aqui Seja bem-vindo, na hora que quiser vir aqui Muito obrigado Está aqui o Um do chefe Já o do chefe Está outro aqui Marcelo Madeira, fechação Adão, bebê Vai, negão Vai, negão Eita Bota pra atorar Bota pra atorar Coi ali também, coi, ó Ali é coi, machão, senor das carros Ali é coi, machão, senor das carros Ali é coi, senor das carros Ei, cubo coi Aqui é compadre e André É compadre e comadre É compadre e comadre Comadre e comadre Comadre e comadre Tem outro aí Tem outro aí fazendo A saladinha aí, ó Metendo bronca Metendo bronca Olha Chegou a hora, já vamos embora, né? Simbora, damos de jeito Olha aí Damos de jeito, estamos juntos Até a próxima, né? Até a próxima Olha, só alegria 15 dias a gente está por aqui novo Se Deus quiser, seja bem-vindo Aí está certo Aqui está tudo se agasaiando Obrigado Valeu, Zemi Ô, seu Jau Vou balançar para agasaiar, né? Valeu, Zemi Olha que turma boa aí Tem a galera aí Eu já disse ao senhor Qualquer reclamação, fale Nada, está tudo ok aqui Parece que é tudo de casa Fale, sim Tudo de casa Não está ok, seu Jau? Está tudo certinho Aí Obrigado, seu Jau Aí é o chefe da carrada, pessoal É o chefe da turma Ele é o mais novo, mas é o chefe Valeu, valeu, viu? Valeu aí, pessoal Eu só posso pedir ao senhor obrigado, viu? Mais uma vez Obrigado por tudo aí, viu? Está certo Obrigado por tudo Quando quiser aparecer aí, é só Está certo E a gente liga para o senhor E combina tudo certinho Coloque no canal, viu? Está certo Manda o povo aí acompanhar aí Com certeza, com certeza E seguir aí o canal Com certeza Eu posso botar mais vídeo aí Com meus seguidores Esse é o oficial Esse é o oficial Esse é o oficial Tá certo Valeu Valeu, seu Jami Valeu aí, pessoal Obrigado 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 Obrigado